Fala família, como é que vocês estão? Estamos aqui, dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara vamos falar sobre a possibilidade do Cruzeiro adquirir de forma definitiva o meu campista Matheus Pereira, que como já falei antes, para o Cruzeiro pagar a opção de compra do jogador, o Matheus Pereira tem que jogar muita bola, tem que ser o Lionel Messi das Américas para que o Cruzeiro arque com a sua contratação caríssima no final do mês 6 mas de fato, existe a possibilidade sim do Cruzeiro comprar o jogador e se ele jogar bem, o Cruzeiro provavelmente vai fazer isso o próprio jornalista Samuel Venâncio confirmou isso para nós e eu vou estar colocando na tela para vocês as palavras do Venâncio só que antes família, deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento sem a sua ajuda, nós não somos absolutamente nada, eu conto demais com o apoio de vocês agora escutem as palavras do Venâncio sobre a possibilidade de adquirir o Matheus Pereira com a possibilidade de adquirir, sim, trouxe pensando em comprar se fosse para colocar uma opção de compra lá que seria inalcançável qual que, ah beleza, vamos ter o jogador por um ano era o restante ali de 2023 porque esse primeiro semestre aí o Cruzeiro vai ter jogo importante mesmo a partir de abril então daria para ele pegar o que? um pouco da Sul-Americana um pouco da Copa do Brasil acho que não faria sentido e quando você coloca uma opção de compra com parcelamento já inclusive definido depende mais do Matheus, eu diria a permanência dele se ele jogar o que ele jogou ali nos últimos jogos nos seis primeiros meses do ano eu tenho absoluta certeza que o Cruzeiro vai trabalhar para a permanência dele para ele ficar em definitivo agora prestem atenção, família a galera do portal Second Forms trouxe a informação da possibilidade de saída do zagueiro Lucas Oliveira que teria interesse de equipes de fora do país o que pode ser interessante para o Cruzeiro olha, se eles colocarem o dinheiro aqui, bem na mão até porque o Cruzeiro teve que arcar com a transferência do Lucas nós pagamos para adquiri-lo junto ao Atlético-ONS então ele não pode sair de graça de maneira fácil assim e o Lucas teve seus altos e baixos no início da temporada era titular, estava bem começou o Brasileiro, oscilou, lesionou e acabou deixando a equipe titular do Cruzeiro e depois a gente teve aí a entrada do Neres e não saiu mais todo treinador que passava pelo Cruzeiro optou pelo Neres em vez do Lucas Oliveira e aí fica a dúvida se com o novo treinador, o Nicolas Larcamon ele vai preferir voltar com o Lucas Oliveira que é um zagueiro que sabe sair jogando melhor do que o Neres ah, ele erra mais, erra mais porque ele tenta mais algo diferente vamos aguardar e esperar mais detalhes porque esta possibilidade ela é real e o Lucas pode sim sair para o mundo asiático vamos aguardar o jornalista Samuel Venancio também trouxe a informação sobre os valores que serão pagos pelo Cruzeiro pela contratação do Juan Inácio Dinemo e quando foi divulgado os valores me surpreendeu por quê? Porque o Dinemo ainda tinha 6 meses de contrato tinha valores considerados baratos para o mercado e pelo futebol do jogador segundo o Samuel Venancio, o Cruzeiro vai ter que arcar com 1 milhão de dólares pela contratação do atleta ou seja, muito, muito barato um cara do mercado do Dinemo saindo por apenas 1 milhão de dólares é muito pouco Cruzeiro se saiu muito bem nesta situação e agora Juan Inácio Dinemo já chegou ontem em Belo Horizonte e já vai estar na reapresentação do Cruzeiro no dia 5 de janeiro aguardamos que o Dinemo seja realmente o camisa nova que o Cruzeiro tanto precisa em 2024 para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, família só adiantarmos aqui para vocês o Internacional fechou a contratação do Fernando na última atualização que a gente trouxe para vocês era de que o Inter estava encaminhando a contratação do jogador que tinha oferecido uma proposta melhor do que a proposta do Cruzeiro o que não me deixa chateado isso aí é normal de se acontecer o Fernando não é a última bolacha do pacote seria um bom reforço para o Cruzeiro? sim, senhor mas não é a última bolacha do pacote a gente vai ter outras oportunidades a gente vai ter outros jogadores aparecendo no radar do Cruzeiro e a informação é de que o Inter ofereceu um contrato para o jogador até o final de 2025 com uma proposta salarial maior do que foi apresentada pelo Cruzeiro vamos aguardar e esperar mais detalhes porque além do Fernando o Inter também está encaminhando a contratação do atacante argentino Lucas Alario que é outro atleta que está na mira do Cruzeiro mas que por enquanto ainda não tem uma negociação tão avançada assim agora família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho se gostou deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal fica com o meu grande abraço fica com Deus e até a próxima fui!